Olá, sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, bem-vindos de volta, a Victoria 3 aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo, e hoje eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vai me ajudar a trazer mais conteúdo aqui pra você, sempre é bem-vindo, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, vamos continuar nossa campanha, simplesmente vou te pausar, que é isso? Acordo Comercial com quem é isso? Quero eu um acordo comercial com você? Eu acho que a resposta é não, isso vai deixar várias taxas pra trás, não, porque é não. Desculpa, não quero. Eu quero ganhar dinheiro com taxas, se eu fiz um acordo comercial, todo meu totalmente com o King, as taxas somem, se as taxas somem eu não ganho dinheiro, se eu não ganho dinheiro, as taxas sumiram, e daí ficou ruim. Ok, imposto de captação, é isso aqui? Não, imposto sobre consumo, não, também não é isso, aqui ó, imposto sobre rendimento, isso aqui, isso aqui tá dando muita grana, né? Vamos colocar o mouse aqui, imposto coletário sobre os salários pagos na mão de obra. Tá de fase ali rolando, guerrinha, neutralidade, ok? Não mexeu com vocês não. Pera aí, porque, de onde tá vindo essa grana? Tarifas, 25k. Hum, 25k de tarifas, ok? Ok, 25k de tarifas. Parece que a gente tá fazendo dinheiro daqui agora. Tá bom, trabalho restringindo finalmente, né? Quero evoluir alguma coisa, acho que não. Poderia gastar 169 de burocracia e colocar a aplicação da lei um pouco mais alta, isso talvez reduz o número de radicais. É uma boa ideia, na real. Deixa eu ver aqui no, nas construções, obras, não é uma boa ideia. Tá, eu quero fazer mais burocracia. Hello there. Ok, burocracia, nesse caso a gente vai, cara, whatever, né? Vamos pegar isso aqui e colocar todo o sistema de arquivo e let's go, certo? Vou precisar de papel pra caramba, vocês vão ver. Será que não? Será que não precisou tanto assim não, galera? Ok, na verdade estamos bem. Tá, então, já que foi isso, vamos aqui no governo. Isso aqui, né, a gente precisa. Isso aqui a gente precisa muito. Coloco isso aqui e vamos colocar mais um nível de aplicação de lei aqui. Sistema de saúde. Não preciso subir isso aqui por enquanto. Colonização, talvez? Cara, talvez. Porque também o negócio de assistência social seria maravilhoso. Ah, sobe aí. Porque a galera que recebe assistência social, galera, eles nunca vão... Eles nunca vão se rebelar. Então não vale muito a pena. Ah, vai faltar a burocracia no final do dia, né? Ok? Imagina aí. O que que a gente vai fazer? A gente vai... Não sei mais a burocracia. Pra cá, a gestação do governo. Eu quero... Vamos construir duas aqui. Uma aqui. Um, dois, três. É isso. Burocracia is the way. Um, dois, três, três aqui. E tá ótimo. Um, dois, três eu acho que já não nos deixa negativos. Legal. Bacana. Vamos fazer uma grana. Vamos apoiar o interesse. Vamos declarar interesse aqui, galera. Onde me interessa. Madagascar já tá. Bota aqui. Talvez. Pode ser. Fala galera ali. E se eu for te transformar em fantoche, vou ganhar 14 pontos de informe. É quem vem? Grã-Bretanha, que é gentil. França, gentil. E todo o restante é restante, né? Ok? Acho que isso dá pra tancar. Só que deixa eu olhar uma parada aqui. Quartéis. Você usa infantaria regular. Então, de fato, avançar em você é tranquilo. Mas alguém que vem? Portugal. Pra variar, né? Pra variar, Portugal vem. Hum. Se Portugal vem, daí meu exército tem que ser um pouco melhor. Cadê meu velho amigo português aqui? Quartéis. Ele tá usando infantaria de linha e artilharia móvel. Nosso caso. Tá, então vamos fazer isso, galera. Vamos aqui nas guarnições e movimento. Infantaria de escaramuça e artilharia móvel, que é o que ele tá usando, né? E se possível, primeiro socorros. O problema é que eu não vou ter ópio, né? Vamos colocar poder ou se aumentar aqui também. Isso com certeza vai de mim muito. Nossa, foi uns quatrocentos a ver isso. Papel e roupa é um problema. E aqui... Poderia aumentar a nossa produção? Não acho que vale a pena. I don't know. Será que vale a pena, galera? Será que vale a pena? Deixa eu ver se as garrisons aqui estão com um ataque prejudicado. Isso. Tá, tá prejudicado. Ajudi equipamento, menos 72% ali, tá vendo? Aí vai caindo conforme o tempo vai passando. A gente tem que esperar um pouquinho. Umas magas aqui para serem cumpridas. Deixar o tempo passar aqui, né? Ajustar esse poderio militar aí. Se bem que agora a gente pode até manter esses caras. E de fato produzir mais equipamentos. Não seria uma ideia. Vamos fazer isso. Indústrias. Uma com indústrias de armas. Faz uma em São Paulo. Duas em Pernambuco. E fábrica de munição. Faz... Faz... Deu tudo, tudo, tudo. Bom, gente, tem muita gente aqui. Na Bahia, talvez. Quarenta e duas na Bahia. No mercado. Perdão. Aqui nas construções. Obras. Que é justamente... Mandar essas coisas lá para cima, certo? Certo, ok. Deixando. Tudo isso aqui, isso aqui, certo? Certo? Let's go. Ok, beleza. E tudo bem, a gente produzir um pouco mais. A gente pode exportar. Essa... Você não pode fazer isso. Cara, tem guerra de sucessão? Não é possível. Só a instabilidade. Lourenço, o mar. De novo, velho. What the hell, cara? Qual que é o seu problema? Tem muito desemprego aqui? Não tem, tem. Não tem. What the hell? Qual que é o seu problema? Sei lá. Coloca... Quina de carvão aqui. Com a plantação de chá. Milheto. Coloca ele para produzir... Não, a gente não quer isso aqui, não. Coloca agricultura e adublação. Com ferramentas. A plantação de café é o mesmo esquema. Transporte ferroviário. Alguma outra coisa aqui que a gente queira? Fumo. Abra umas fazendas de fumo aí também. E é isso? Coloca banana aí também. Seguindo por que sim. Ok. Beleza. Então, eu realmente quero fazer essa jogada diplomática aqui. Claro, neutralidade aqui. Ok. Vamos fazer essa... Espera. Esse lugar aqui eu quero para mim. Nesse caso aqui. Esse lugar aqui eu quero para mim. Deixa eu ver. Você tem... Trinta e sete e quarenta. Tem quase um milhão de população aqui. Aqui tem um milhão. Uou. Muita gente. Muita gente. Quer seis baleares. Aqui é quanto? Quatro. Tá bom. Então, a gente quer esse aqui primeiro. Acustar estado. A gente vai ganhar aqui quinze de infâmia. Não é maravilhoso. Esqueles de infâmia. Mas dá para tancar, eu acho. Vamos tentar conquistar isso aqui. É isso. Jogada diplomática rolando aí. Vamos ver o que vai rolar. A gente pode persuadir a França. Entrar do nosso lado. Portugal já está do lado deles, né? Normal. Se Portugal está do lado deles, quero eu mobilizar. Acho que eu não preciso. Acho que eu não preciso, não. Não preciso. Só tem oito batalhões. Está tranquilo, né? Então, a gente sempre pode atacar desse lado aqui. Então, você mobiliza. Avança desse lado, né? Literalmente, a galera, eu posso colocar do outro. Mas, por enquanto, vamos só mobilizar e avançar desse lado aqui. Acho que está ok. Temos oito K ainda. Mesmo na guerra. Mesmo mostrando o poderio militar máximo. Ok. Isso, capacitores elétricos, máquinas de costura para fazer... Opa, isso é inter... Ah, mas falta energia. Uh, eu não estou construindo energia, galera. Vamos produzir energia. Onde a gente vai produzir energia? Lugar de maior receita possível. Todos os lugares são de maior receita possível. Vamos colocar num estado. Deixa eu desativar isso, ok? Que não esteja produzindo muita coisa. Amazonas. Ele tem mão de obra? Não o suficiente, né? Pará. Pará até tem. Santa Catarina. Santa Catarina, aparentemente, tem bastante gente. Coloca um em Santa Catarina. No Piauí, talvez. E no Rio Grande do Norte. Acho que é uma boa ideia. Bota aí que depois a gente vai começar a utilizar a energia, tá? Salve engano. Opa. Pera. Deu uma coisa aqui. Uh, nem todo o meu setor está usando ferro. Não acredito nisso. Sério? Quem não está? Foi lugares que eu acabei de conquistar. É, mais ou menos. Tá bom. Não todo mundo usa aí, por favor. O Stormy que está pouco. Ah. Ah, o cara entregou. O cara entregou o bagulho. Oh, não. Eu deveria ter adicionado mais coisas. Ele simplesmente entregou aqui. Eu não vi. Entregou, velho. Ele simplesmente entregou uma da gasta. Falou, beleza. Pode ficar. É seu. A infra aqui não está das melhores, né? Ele tem um portinho. Vamos construir uma ferrovia aqui. Vamos botar essa ferrovia lá pra cima. Interessante. Vamos aqui na construção, obras, ferrovia lá pra cima. Certo? Certo. Vamos botar também essas usinas lá pra cima. Pronto. Isso aqui é importantíssimo, porque daqui a pouco, quando eu puder, eu vou explorar petróleo, né? Eu não posso, então não adianta. Peraí, eu posso explorar petróleo? Baixo mortalidade e proletários. Uau. Porque eu não tenho escala. Ok? Tá bom. Mas pelo menos temos um lugar ali que a gente consegue explorar petróleo. Então, tá de boa. E agora eu realmente preciso esperar essas construções acontecerem. Nossa, galera. Eu realmente não esperava os caras simplesmente se entregar, assim. Não esperava. Não esperava, não. Se a gente vier aqui e diminuir pra cá, 6k a mais, né? Vou fazer isso, não. Vou fazer isso, não. Deixa assim. Porque se a gente precisar entrar em alguma guerra, a gente tá meio que preparado aqui, né, galera? O que é melhor. Ok. Terceiro lugar. Bem abaixo de Grã-Bretanha e França, né? Os caras tão muito acima. A gente tá indo bem, galera. Bota as comerciais inativas. Aparentemente os portugueses não gostam muito de mim. Isso aqui? Tá. Isso aqui eu posso parar. Posso tentar melhorar minha relação com os portugueses. Os caras é meu bem, ó. Isso aqui não vai rolar nunca. Tá bom. Eu posso declarar rivalidade, talvez. Não posso também. Eu posso embargar. Tá bom. Deixa assim. Estão melhorando com esses caras. Eu acho que estão ok. Deixa eu ver. Costura. Costura tá de boa das grandes nações. Talvez só a Rússia que não goste muito de mim. Minha relação com a Rússia também não é das melhores. Eu consigo melhorar minha relação com a Rússia? Tem interesse nela? Ok. Teoria eu deveria conseguir. Eu acho que eu não tenho um ponto suficiente. É isso? Deve ser 450 pontos pra melhorar com eles. Deixar isso aqui terminar então e a gente melhora com eles. Não gostaria de entrar em guerra com a Rússia. Tipo, não faz sentido nenhum pra mim fazer isso, tá, galera? Nossa, o PIB tá muito alto. Uau. 70 milhões. Olha isso. Subiu muito, galera. Subiu muito, muito, muito mesmo. Vamos ver aqui no mercado. Como é que estão as mercadorias? É, tá faltando. A gente pode produzir um pouquinho mais. Tá faltando um navio blindado também, né? Faltando um navio blindado. Deixa eu ver aqui nos estaleiros. Poderia vir pra cá. Eu perco um pouquinho de navio vapor e eu consumo mais 30 navios blindados. Não parece uma boa ideia. Navio vapor não é um problema, certo? É. Tem... Tá sobrando, na real. Não consigo exportar isso. Não vale a pena. Você, eu consigo exportar? Consigo. Deixa eu olhar uma outra parada. Químicos. Químicos tá em falta. Uau. Tá, então... Exporta um pouquinho disso aqui, talvez. Ficando com o boi de novo, né? Não é possível, velho. Aí complica a minha vida. Vamos fazer mais alguns portos aqui. Mais um São Paulo, com o Rio, com o Bahia, com o Pernambuco. Tá ótimo. Desbloqueamos de alérgica. Essas rotas aqui realmente estão inativas. Então, vamos cancelar ela. E pegar a nossa burocracia de volta. Essas rotas aqui, elas não estão dando grana. Você tá muito ruim. Você também. Você também. Instabilidade nos dois lugares. Cara, eu tô tentando lidar com isso aqui. Ah, eu tô tentando lidar. Não tá tão ruim. Tá descendo, eu acho. 94.1 e 46.9. Nosso radicalismo tá subindo. Véio do céu. Baixo acesso ao mercado no Madagascar do Norte. A gente tá tentando melhorar esse acesso. A gente construiu aqui a ferrovia. Tamo empregando a galera aqui. Conforme a gente for empregando, vai melhorando. Alguns batalhões da reserva. Os mercadores são caros. A gente vai olhar pra elas. Alguns militares caros. Tem alguns pontos de interesse que a gente pode declarar. Tá. Pegamos aqui construção com aço, né? Legal. Então, agora tem algumas coisas. A gente poderia pegar isso aqui pra pegar a capacidade de tributação. O que não é o que a gente precisa agora. Missão civilizadora seria bem interessante, tá? Porque desbloqueia ali assuntos coloniais. Desbloqueia a massa de assuntos coloniais significa que... Aí, leva a prevenção à malária. Ah... Tá. Isso aqui, eventualmente, a gente quer, então. Não sei se é o principal agora. A gente poderia, por exemplo, pegar a câmera. Mais 5% de prestígio. Isso daria prestígio pra caramba. Ou pegar a borracha e começar a usar a borracha. Os inventores aqui da borracha. O maior produtor de borracha. Talvez, é um jeito, né? Link é mais limite de coisa. Leva o transportador de telefone. Telefone é muito bom, né? Pegas indústrias elétricas. Indústrias elétricas é onde eu vou produzir telefone. Posso ser o maior produtor de telefone. Também ruchado. Não é uma ideia. Essas outras coisas aqui. Nada que eu precise, assim, muito. Posso até ir atrás, mas eu não preciso desesperadamente. Irrigação é uma boa. Irrigação seria decente. Muito decente. Eu acho que irrigação é uma boa, galera. Irrigação de todas aqui provavelmente é a melhor. Turbina a vapor, eventualmente, pra fazer mais energia, com usina de energia e tal. Isso que vai ser bem interessante pra gente. Só que eu acho que irrigação... Não, é... Isso aqui, né? Ok. Vamos com irrigação mesmo. Irrigação é uma ótima ideia. Vamos apoiar mais interesses. Declarar interesse aqui. Vamos... Vamos fazer na Rússia. Por que que a Rússia não gosta de mim? Filha da mãe. Pode ser aqui, né? Ok. Como é que é isso? Laborguesia... Elite intelectual ou autoridade? Elite não gostaria de pisar no calo dela? Aquela burguesia tá quase lá, né? Mas tudo bem pisar no calo da pequena burguesia, eu acho. Tá. Ah... E o outro ponto de interesse pode ser onde? Pelo tutu... Vamos exportar coisas pra onde? Canadá, talvez? Pro México? Aqui nessa região? Vai dar uma ideia, né, galera? Ou aqui? Olha essa região aqui, vai. Aqui. Pronto. Aqui. Porque a gente não tem interesse na alça ainda. Dessa forma a gente pode habilitar aqui em comércio com os austríacos, né? Aparentemente eu preciso de clippers. De alguma forma eu ainda utilizo. Não sei exatamente de que jeito, mas de alguma forma eu utilizo. Então, clippers aqui a gente importa. Eu não tô produzindo, né? Bolso, grego e espanhão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente tá tendo supernávit, galera. Que a gente consiga exportar. Uau, preciso muito aqui de motores, né? Vamos fazer isso já, porque senão eu esquecer a indústria. Na real. Construção. Vamos aqui na parte dos motores. Eu não consigo melhorar em lugar nenhum, né? Indústria. Automotores. Mais dois em São Paulo, um no Maranhão e um no Mato Grosso. Vamos subir esses caras que a gente tá precisando deles agora. Beleza. Fábrica militar tá ok. A gente tem supernávit de alguma coisa. De cadeiras. Abrir algumas rotas aqui. Ok. A cadeiras tá lá. Pode exportar 32 de escala. 15. Mais 15. Ok. E nós podemos... Aqui mais nada. Aqui, desse lado. Pode exportar um pouquinho de explosivo. Exporta aí. Exportado com sucesso. E não importa isso, né? E eu realmente preciso dos portos agora. Então, o que que eu vou fazer, galera? Aqui nas construções. Vamos subir todos os portos. Só que eles vão ser justamente depois dessas tranqueiras aqui. Tá certo? Aí a gente trabalha nos portos. Acho que isso tá ok. Beleza. Acho que isso tá muito ok. Diga-se de passagem. A gente adorou a cara. A gente já deu um jeito. Rota improdutiva. Isso aqui tá muito improdutiva. A gente cancela. Baixa acesso ao mercado. A gente tá dando um jeito. Essa rota precisa de comboio. Tá. Então, realmente, né? O que vai salvar... Destravar de novo a economia aqui. São os seus comboios, né? Mas... Pior que a quantidade de rebelde é grande, cara. 440k pela conquista de um país estrangeiro aqui, ó. Esse aqui é o problema. A gente até tá diminuindo. Parece que tá de ganho. Mas... A galera não tá feliz, cara. Não tá. Eu vim pra ajudar os caras, né? Pra melhorar aqui o ritmo de vida e tal. 45% e 53%. Não tem certeza se tá subindo ou diminuindo isso aqui. Tá. O que que eu poderia fazer? Eu poderia... Nas instituições... Bom, eu já evolui a aplicação de lei, né? Poderia evoluir ainda mais. Preciso de mais burocracia pra isso. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Eu não quero mexer com os industrialistas. Eu não quero mexer com os industrialistas. Não, tá? Não por coisa... Lixo. Vamos fazer mais... É, eu já tenho. Tem mais 150 pontos. Talvez eu precise até mais. O que é isso? Vamos fazer aí. Estamos fazendo as... Isso aqui. Tá ok, né? Realmente a gente precisa esperar também essas... Essas coisas terminarem. Aí você repara, galera. No fluxo de comboio. Vamos ver. Agora a gente tá precisando de 1.100. A coisa tá boa. Ó, passou um pouquinho aqui. Faltou, tá vendo? É um mês que faltou comboio pro... Uma semana que faltou comboio pras tocas. Então aqui tá faltando comboio. Aqui já não tá mais, né? Então era pra gente tá fazendo muito mais dinheiro do que realmente estamos. Deixa eu ver aqui na parte orçamentária. Quanto de grana tá vindo de tarifa? 27k só. Na minha opinião era pra tá fazendo mais, né? A gente tá oscilando aqui entre... 23 e 27. Não tá legal, não. Adoraria caro. Adoraria importar isso aqui. Não tem ninguém que vende. Ferramenta tá cara? Será que tá mesmo? Será? É, não tá tão caro, senão. Chumbo e motor definitivamente são os mais caros agora. Chumbo eu consigo melhorar a produção? Consigo. Gastando dinamite, que é maravilhoso. Gasto a dinamite aí. Produz chumbo. A gente vai gastar aquelas tranqueiras ali pra diminuir a quantidade de pessoas trabalhando. Não é necessário, né? Posso usar dinamite pra pegar mais enxofre, que é insano, né? Porque você usa aquilo ali pra pegar mais enxofre, enfim. Tá faltando enxofre? Não, não tá. Enxofre tá, elas por elas, então... Agora migrando. Aguenta a estabilidade. Acho que tá caindo, acho que tava 53. É, definitivamente tá caindo, que é muito bom. Tem uma chance de sucessão? Tá, tem, tem, tem chance, tem chance. Mas, acho que nós estamos sendo guiados aí pelo caminho correto. Eu tô com tanto de burocracia que eu faço não suficiente. What the hell? What the hell, né? Mas, ok. Vamos tu... Eu quero ver aqui. Como é que tá a taxa de serviço? Tá boa. O transporte também. Legal, legal, legal. Então é isso, galera. Somos terceiro colocado, né? Só que o que isso significa? Significa que nós podemos encerrar o episódio. Vamos encerrar o episódio. E voltamos no próximo com mais um pouquinho de Victoria 3 pra vocês. Queira abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.